Tá focada em alguém? Achei o Davi ali, né? Com o coração na mão. E eu não vou ficar com ele porque ele é gostoso. Eu fico com quem eu quiser e tem vários gostosos pra eu ficar. E se eu não ficar com ele, ok. Isso vai ser muito fracatinho.